O capitão Fábio Abreu, que vai me falar a respeito desse que foi um projeto enviado pela RONI para a Secretaria Nacional de Segurança Pública e acabou recebendo a aprovação. Isso aqui já faz parte do projeto. É perfeitamente. O projeto veio os recursos para a Secretaria de Segurança, encaminhou ao Comando-Geral e o Comando-Geral nos incumbiu dessa missão de planejarmos esse curso. E a base que nós tivemos foi a Polícia de Goiás, que é a referência nacional em termos de policiamento com moto patrulha menina. Bom, a gente percebe aqui que uma das capacidades adquiridas por esses policiais é a de conseguir parar essa moto com grande velocidade e fazer a conversão. Dentre os exercícios praticados nesse período com esse instrutor que veio de Goiás, nós destacamos essa aí, a frenagem pela esquerda e frenagem pela direita. Isso habilita o policial a ter um controle maior em relação à moto, em situações de frenagem brusca, para que ele consiga ter o rendimento melhor. Bom, vieram dois instrutores de Goiás, de Goiânia. Ali, um instrutor que está exatamente preparando os policiais para esse tipo de ação, que é o instrutor Marcos Doideira. E aqui do meu lado, o capitão Giovanni, que é o responsável pelo treinamento dos policiais na área de abordagem na rua. Inclusive, existe ali um grupo de policiais que vai fazer essa simulação da abordagem. A gente vai acompanhar aqui, ouvindo aqui o capitão Giovanni. Quer dizer, qual o treinamento passado aqui? Aqui é passado o treinamento técnico-tático, para que eles façam procedimento de todos os procedimentos policiais, notadamente de abordagem, com segurança e com devido respeito ao cidadão. Aqui é visto minúcias do trabalho de abordagem utilizando a motocicleta. Bom, a Polícia de Goiás é hoje, digamos assim, uma referência nacional nesse tipo de treinamento. Isso. Nós temos uma doutrina que foi criada no ano de 1997 e hoje todos os estados que empregaram esse tipo de policiamento tático com motos tiveram instrução conosco. Tá certo. Quanto tempo dura esse treinamento? O treinamento é variado. No caso aqui da Rony, que o pessoal já tinha um certo conhecimento, já trabalhava nessa área, o curso foi sintetizado aqui e foi trazido só as instruções extras que eram necessárias para terminar de habilitar os policiais. Tá certo então. Bom, hoje está sendo encerrado o treinamento aqui com motos, que é exatamente essa capacitação dos policiais para esse processo de frenagem, mas o curso continua, né? Não, o curso continua. Inclusive, já houveram outras instruções antes. Polícia comunitária, legislação de trânsito, identificação veicular, para a questão de chassi e vai além dessas instruções aqui a parte de tiro e acampamento para os policiais. Bom, você estava me falando que esse curso tinha participação de 29 policiais, agora só tem 19. Quer dizer, há até uma espécie de peneira, né? É, naturalmente, em função do desgaste físico de alguns e em função das instruções, existia a possibilidade de queda e o que houve, então iniciaram 29, apenas 19 e permanece realizando o curso, ainda tendo a possibilidade de alguns não conseguirem terminar, em função exatamente dos exercícios. Nós temos uma pergunta do estúdio, Amadeu. Não, na verdade, não é uma pergunta, não é uma pedida, o coronel Fábio Abreu. Coronel Fábio, o senhor está me ouvindo? Estou. Não bote o Raimundo Lima para andar de moto, por favor. A última vez que ele andou de moto, passou 15 dias de licença aqui, coronel, por favor. Ainda hoje estou mancando, né? Pois é, por favor. Tem uma demonstração aqui que ele poderia fazer com o instrutor aqui, na garupa, seria muito interessante. Ah, papai, vamos ver, vamos ver, vamos lá, vamos ver. Vamos fazer. Amadeu, não me bote nessa confusão, moço. Não, mas agora não é você que está pilotando, não, é diferente. Sim, mas... Quando você está pilotando é perigoso, mas o senhor está na garupa, está tranquilo. São pilotos hábeis, peritos, rapaz. Vamos lá, vamos lá, coragem, coragem. Ó, está chegando aqui o... Você é da sua arte, né, irmão? O instrutor. Eu vou passar o microfone aqui para o capitão Abreu, que pode continuar conversando com você e explicando esse processo de aperfeiçoamento. Isso aperfeiçoa ainda mais os policiais. Pois é, a segurança que o policial tem em relação a quem está pilotando e a situação dele como garupeiro, que pode ser adotado esse padrão como sistema de policiamento. Ele está com medo, tá, coronel? Não, aparentemente ele está tranquilo, vamos ver o que é que vai acontecer aí. Bom, eu vou aqui acompanhar aqui o oficial, vou acreditar na capacidade dele, que ele é um policial treinado, instrutor, vamos ver o que é que vai dar isso. Não, deixa o Raimundo pilotar, bota o homem na garupa. É, ele vai por enquanto na garupa. Vamos lá. Como é o nome dessa demonstração aí, coronel? Na verdade, ele empina a moto com a pessoa na garupa. Vamos lá. Aí, vai o suat, meu amigo. Aí, olha aí. Atenção. Olha aí, meu amigo. É isso aí, Raimundo. Vai mais uma vez. Aí, pronto. Tô dizendo que o Raimundo é suat, rapaz. O homem é destimido, rapaz. Olha! Mas, opa! Imagina a alegria do Raimundo, meu amigo. Opa! Opa! Mas vamos ouvi-lo, vamos ouvi-lo. Tudo bem, Raimundo? Esse aqui não é à toa que se chama Marcos Doideira, o instrutor. E eu queria que ninguém faça isso em casa sem o devido treinamento. Para vocês, isso é comum, né, Marcos? É, além de eu ser instrutor da Polícia Militar Civil Federal há 13 anos, também tem uma equipe de show de Whittinger, que faz show de moto pelo Brasil inteiro. Ah, então a experiência aqui é o que não falta. É, a experiência é o que não falta. E ainda mais, está falando da segurança do cidadão, né? Tá certo, mas eu não quero fazer isso nunca mais. Amadeu!